A diretoria do Boi Bombar Garantido planeja alterar o estatuto do boi para permanecer à frente do boi da Baixa de São José. Com exclusividade, o Norte Investigação mostra o que acontece nos bastidores do boi. Olha só. Com exclusividade, o Núcleo de Investigação descobriu que a direção do Boi Garantido pretende mudar o estatuto da Associação Folclórica com o objetivo de passar mais tempo no poder. Atualmente, o estatuto prevê o mandato de três anos da direção eleita e veta a reeleição. Mas de acordo com a vice-presidente Ida Silva, existe uma articulação no boi vermelho para mudar isso e garantir mais tempo no poder da atual gestão. Reeleição não pode. Porém, o Antônio está vendo se consegue a reeleição aí. Mas isso é um processo, porque tem que mexer no estatuto, né? No final de 2020, o auditor fiscal Antônio Andrade foi eleito como presidente do Garantido. Na época, Antônio foi acusado de tentar intimidar o presidente da comissão eleitoral do boi. O grande problema, Emerson, é que o poder de nomear essa comissão é do Fábio. Esse é o poder dele, né? E eu acho que se não vai cair numa cilada dessa. Seria extremamente ruim para ele e para o pai dele. Imagina se eu solto um áudio contra ele, igual esse que eu soltei do Fábio. Isso vai pegar. E aí juristas vão ver, vão olhar, vão ver e aí vai ser um problema para ele. Eu não acredito que ele vai entrar nesse campo. Uma das bandeiras levantadas por Antônio durante a campanha eleitoral foi o pagamento de dívidas trabalhistas acumuladas pelo boi vermelho. Os débitos com os ex-funcionários são um dos principais problemas do Garantido. Sob o olhar desconfiado do boi vermelho e branco, Antônio assumiu novamente a presidência do Garantido. Quando eu me lancei candidato, eu sabia que o boi tinha muitas dívidas trabalhistas, tem muitas dívidas tributárias, tem dívidas com fornecedores. Eu sabia de tudo isso. Então eu não sou o presidente aqui para ficar me lamentando. Ai, mas as gestões passadas deixaram essa dívida, aquela dívida. O que eu estou procurando? Levanta tudo para resolver. O discurso do mandatário é bem diferente da prática. Em maio deste ano, trabalhadores do boi garantido realizaram um protesto por causa de salários atrasados. Devido a essa manifestação, o soldador Leno Silva de Souza foi demitido. Ele trabalhava na cidade garantido há mais de 15 anos e foi mandado embora sem receber direitos trabalhistas. O soldador preferiu não gravar a entrevista. Já o alegorista Roberto Reis aceitou conversar com a nossa equipe. Ele também foi um dos demitidos pelo presidente Antônio Andrade após realizar reclamações contra a atual gestão. O motivo para mim até hoje não teve, até porque não foi chamado, não foi me comunicado. Simplesmente saí, tiraram. E o Caprichoso me fez o convite e hoje estou aqui no Caprichoso. Mas para mim não teve motivo nenhum, até porque eu fiz meu trabalho isso ao longo de 25 anos no garantido. A administração de Antônio Andrade vem sendo marcada por demissões sem justificativas. A equipe do Núcleo de Investigação apurou que as pessoas que manifestam insatisfação com a diretoria são perseguidas e demitidas sem justificativas plausíveis. Até hoje, o artista Klenberg Castro não sabe o motivo de ter sido mandado embora do boi garantido. O contrato dele com a gestão de Antônio só terminava em 2023. Klenberg afirma que já acionou a Justiça do Trabalho por quebra de contrato. Mas a gente procurou agir dessa forma porque acho que não era merecedor eu estar fora do boi, entendeu? Porque acho que a gente se dedicou tanto, a gente em nenhum momento deixou a desejar, entendeu? Acho que hoje eu estou de coração partido realmente pelo fato de eu estar fora do festival. Klenberg foi demitido em março deste ano. Na época, a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido emitiu uma nota afirmando que o artista foi mandado embora por quebra de confiança, mas não detalhou o motivo. O próprio Antônio Andrade chamou Klenberg para conversar e fez o seguinte comunicado. Eu não te quero mais aqui no boi. A partir de hoje você está demitido dessa forma. Aí foi o... Aí eu falei, pô, como assim? A gente tem um projeto a ser feito. A gente tem um... E tanto que eu fui acusado de apresentar o projeto para o boi contrário, nem projeto garantido tinha ainda, por causa que estava em construção. E para te ter um fato de tudo isso, que eu nunca via nada, porque eu sempre era o último a saber das coisas. Não participava de reuniões, não participava de criação, não participava de qualquer situação que fosse relacionada ao boi de arena 2022. Em nenhum momento. A dívida trabalhista do boi garantido já chega na casa dos 8 milhões de reais. Em maio deste ano, o Instituto Boi Bumbá Garantido e a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido tentaram barrar na justiça a venda de um imóvel do boi vermelho e branco. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho de Parentins rejeitou o recurso e realizou o leilão para pagar as dívidas de quase 200 funcionários. A venda do imóvel já aconteceu, o tribunal manteve a venda, os valores que já foram pagos, esses valores estão sendo apurados, atualizados hoje, para que seja feito o pagamento o mais breve possível. O valor já se encontra no processo, já está no processo. Ele não é suficiente para quitar a dívida, que já é uma dívida muito volumosa. Então, para que você não tenha que rifar quem vai receber, escolher prioridades, não pagar todo, nós continuamos ainda em busca de nos valores para garantir todo o processo. O imóvel penhorado possui aproximadamente 12 mil metros quadrados e foi arrematado em julho de 2020 por mais de um milhão de reais. Mesmo com a vinda do bem, ainda não foi possível quitar os débitos com os ex-funcionários. Pensando em agilizar o pagamento dos ex-artistas, a Justiça do Trabalho bloqueou quase seis milhões de reais da conta da Associação Cultural Movimento Amigos do Garantido. Com essas atuais demissões sem justificativa, o presidente acumula mais dívidas trabalhistas para o garantido e piora mais ainda a situação do boi vermelho e branco com a Justiça do Trabalho. Questionado sobre isso, Antônio garantiu que pretende quitar os débitos com os ex-funcionários. O que eu gostaria de deixar de legado no boi é terminar o meu mandato com essas dívidas superadas. Então, fazer tudo para superar essas dívidas. E eu sei que eu vou poder contar com a nação, contar com o nosso povo do garantido, com os patrocinadores, para que a gente supere isso. Aí tem também dívidas com fornecedores. Eu não vou dizer que vou pagar todas as dívidas, é impossível, meu mandato. Mas pelo menos a trabalhista eu quero enfrentar. Eu gostaria muito de sair do boi com qualquer dívida feita por qualquer presidente, em qualquer tempo, pago. Caso os pagamentos dos ex-funcionários não ocorram, a Justiça do Trabalho pretende penhorar mais bens do boi garantido até quitar todas as dívidas dos ex-integrantes do boi vermelho branco. Nós sabemos a importância econômica, cultural, social do festival para parentes, a movimentação que não se tem desde 2020. Nós estamos preservando, sempre buscando diálogo, buscando o teor conciliatório. Caso não tenha do êxito, nós trabalharemos com medidas mais enérgicas, medidas mais firmes que possam garantir, inclusive, a responsabilidade dos diretores envolvidos. Os valores estão sendo repassados e precisam ser priorizados também pagamentos de processos pendentes. Não é crime entrar na Justiça quando foi garantido. Se o garantido está errado. Agora, a responsabilidade é minha de enfrentar isso. E se tiver alguma penalidade por ser presidente do garantido, isso não vai me diminuir, não vai me meter medo, não vai fazer eu recuar. Não vai. Não vai. Não vai. Isso é verdade. Não vai. Não vai.